Ao menos 62 pessoas foram mortas e mais de 200 ficaram feridas nos bombardeios mais mortais desde o conflito de 2009. De acordo com os serviços de emergência, são 87 mortos em toda a faixa de Gaza, no dia mais sangrento desde o início da ofensiva israelense em 8 de julho. O objetivo da operação é neutralizar as ações militares do Hamas, que controla o território. Mas, segundo a ONU, os civis são os que mais sofrem e representam 3 quartos das vítimas. Neste domingo, centenas de famílias tentavam fugir da região com medo de novos ataques. A situação é difícil. O bombardeio é intenso, as crianças choram. Não podemos ficar lá. Saímos a pé uma hora atrás e vamos continuar andando. A Liga Árabe e o governo palestino condenaram o massacre contra inocentes e pediram que a comunidade internacional reaja imediatamente contra o crime de guerra. O exército israelense justificou a ofensiva contra o bairro localizado perto da fronteira. De acordo com os militares, o local é usado pelo Hamas para posicionar foguetes e os centros de comando. Eles afirmam ainda que os civis já haviam sido avisados para deixar o local. No total, a ofensiva israelense já deixou ao menos 425 mortos e 3 mil feridos. O exército é um militares.